D.D. é abençoado, quem diria né? O moleque tá ponto demais, abalando a ilha do governador E o cajai com o microfone na mão, só lançando melodia gostosa Eu vou tomar um banho aqui, vou comer a novinha ali E depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou comer a novinha ali E depois eu vou partir Tá pra ilha, que o abençoado tá lançando as barbas Vai tá vendendo só copa na barra E as piranha balançando a raba Jogando, balançando, só jogando, balançando Só jogando, balançando, só jogando, balançando Só jogando, balançando, só jogando a raba DJ, abençoado Cenas, 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 cenas sensuais Coisas provocantes, papo de solo Vindo com a fofa todo instante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra vir Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O ZW tá cantando Vai mulher, tá gostosão O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Fliquem só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Fliquem só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Fliquem só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Daquele pico, novinha safada Tá gostoso, não para não Fliquem só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Fliquem só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Fliquem só na xereca, garota, na piroca, na piroca, no teu maridão Fliquem só na xereca, garota, na piroca, na piroca, na piroca, no teu maridão Fliquem só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Fliquem só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Ela não pode ver uma Glock, que já quer se envolver Ela não pode ver os amigos, que já quer se envolver Ela quer sarrar, ela quer fugir Ela quer sarrar, ela quer fugir E ela vai sarrando na Glock Vem roçando a cá Vai esfregando na reota Me desculpa te tratando É minha vida Vai sarrando na Glock Vem roçando a cá Vai esfregando na reota Devagar É minha vida Vai fugir Devagar É minha vida Vai fugir Me desculpa te tratar desse jeito É que você faz de um jeito perfeito E você no quarto E você no quarto sendo vigiado Mesmo ignorado com jeito de safado Faz três dias Faz três dias que não estou nem sonhando Só lembrando da sua filha sentando E o que ela fala É que a senhora sabe Que já tem mais um pouquinho de maldade Dona Maria Dona Maria Ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em putaria Essa menina tá rebolando bem Dona Maria Ontem eu transei com a sua filha Mas desse jeito igual Ela não tem Mas desse jeito igual Ela não tem Mas desse jeito igual Mas desse jeito igual Ela não tem Eu sou viciada em sexo Não pode fazer assim Mete soca Mete soca Fode fode Mete soca Mete soca, fode, fode, bota essa piraca em mim Mete soca, fode, fode, bota essa piraca em mim DJ abençoado, tô com ela, escolha a historinha da favela O novo é cor da viela, hoje é uma voz de mamar Hoje é garante na tela, escolha a historinha da favela O novo é cor da viela, hoje é uma voz de mamar Hoje é garante na tela, que ela vai sentar, que ela vai sentar Encosta a buceta no AK DJ abençoado, te taca, piraca, piraca em mim Pra me falar que machuca, se não aguenta chupa, vai filha da puta Volta a ser santinha, tu não serve pra ser puta Ô cretina, hoje tu vai me mamar no sapatinho Ô cretina, hoje tu vai me mamar Vou lá mamar no sapatinho Ô cretina, hoje tu vai me mamar Vou lá mamar aqui Vou lá sentar aqui É a bola pra mim É a bola pra mim As meninas da quebrada De ponta a ponta A velha massa Bofa a ambulância Na onda da bala Quando balança Esfrega a jaca Sega de mamar Na marcone Não me limpa Ela tá pronta Se já vá fora Tô beijando a mamar Na VM Na sozinha É o que conta Se já varola Tô beijando a transa Balança e vá fora A farra e mamar De chava e bola Barola e transa Tem dúvida O verde bala Encosta Acende um dúvida Da bala O verde bala de Ana É o que --> Спасибо Com a electro De chava e bola Providé O verde bala Com a obscura Joan Boys Olha só quem brotou no vinho, louquinha pra fuder Os amigos tá, aê, tu pode escolher Que a Maria ou que a outra legal, que a rola pra canal Lula já deixando a amiga pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder, tô com a chave de trás Dentro, entra na rua de trás, bom então vira esquerda Fode, 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 por favor, vamos lá usar atividade Mas então quero de ver, a blada pra dar um vale Ele te leva pra teto, vai tomar joinha contigo Vai te fuder, gostam sim, e você vai dormir Fode, 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 por favor Vamos lá usar atividade, mas então quero de ver A blada pra dar um vale, pode, fode, 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 por favor Vamos lá usar atividade, mas então quero de ver A blada pra dar um vale Finalidade ela fica em casa Mas me falaram que o baile é o bicho E eu brotei só pra ver essa fada Fazendo isso Fode, 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 fode E você gosta, te acordar A resta do chão, a resta do soco Vai no chão Vai no chão Vai no chão Bota o carro e a moto na rua Hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura Por aqui, por ali Os AB5 vivem assim o abençoado Vivem assim, os cria vivem assim De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Estourando buceta De treta em treta Estourando buceta De treta em treta Comendo buceta Comendo buceta Fosse muito baleado O fã que tá rolando E nós dois pelados E no final de tudo Falou com o seu bravo E no final de tudo Falou com o seu bravo Dance muito baseado O fã que tá rolando E nós dois pelados E no final de tudo Falou com o seu bravo E no final de tudo Falou com o seu bravo E na turma Só desfaz Não para de safada Vai pedindo mais Eu tava na tua bunda E tu olha pra trás Fudeu não Embrazada Assim é bom demais Dance muito baseado O fã que tá rolando E nós dois pelados E no final de tudo Falou com o seu bravo E no final de tudo Falou com o seu bravo Dance muito baseado Dance muito baseado Caralho foi gostosina De novo Dance muito baseado O fã que tá rolando E nós dois pelados E no final de tudo Falou com o seu bravo E no final de tudo Falou com o seu bravo Dance muito baseado O fã que tá rolando E nós dois pelados E no final de tudo Falou com o seu bravo E no final de tudo Falou com o seu bravo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri